Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB, que vai do artigo 29 ao artigo 34, que vão tratar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A Educação Infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade para escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Do Ensino Fundamental O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino e aprendizagem observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural-religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos de ensino religioso. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Aqui nós vimos os artigos que tratam da educação infantil e do ensino fundamental. Com isso, concluímos mais uma parte da LDB 9394 de 1996. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo!